O que é isso? É a vitrine nacional aqui, o país inteiro olha para Campinas, é o polo tecnológico aqui. Aqui é o lugar onde tem os maiores educadores aqui, Campinas é o espelho. Então a gente tem que mostrar mesmo, ter repercussão nacional do que tem, o tratamento do serviço público, o tratamento que os educadores estão tendo nessa cidade. Música 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 Muito bonito isso minha gente, vamos lá! Música Música Aqui ó, fila de três aqui, vamos lembrar do pezinho, três filinhas, mas é trabalhador público, que cuida da cidade. Música 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 Música